A tabula da Série C está um pouquinho pior, digamos. Rapaz, é o seguinte, tem um meme na internet que se virar de cabeça para baixo, fica muito bom, né? Olha, o Remo conseguiu a proeza em três jogadas, que não é novidade para o clube do Remo, né? Já que no ano passado foram quatro derrotas, ano passado, ainda estamos na terceira, falta mais um aí para empatar, claro que o torcedor do Remo não quer isso. O Remo é o 19º colocado, zero ponto, ou seja, disputou nove pontos, não ganhou nenhumzinho, jogou uma em casa e duas fora, né? E agora vem para fazer essas duas dentro de casa. E ele recebe, bora logo adiantar, o Floresta, nesse final de semana, que é o 20º colocado e é a mesma história. Ou seja, não tinha adversário melhor ou não, já que o Remo consegue se superar em alguns momentos para aborrecer o torcedor remista, do que o Floresta, que está na mesma situação dele ali, ou seja, aí dizem, ah, esse é jogo de seis pontos. Não, é de cem pontos, porque tem que ser cem por cento numa vitória. E o Remo, como eu disse, segue sem pontuar na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, fora de casa, o Leão perdeu o terceiro jogo seguido na competição. 1x0 para o Botafogo da Paraíba. E, pasmem, Pipico, lembrando dele? Pois é, que passou aqui no futebol paraense, virou meme também. Seria o Ribamar, né, lá atrás, quando vestiu a camisa do País Sandu. Dessa vez, o Pipico foi lá e fez o gol da vitória. Vamos lá. O Remo foi para o segundo jogo seguido, fora de casa, com um time diferente daquele que perdeu para o Atletique na semana passada, principalmente no ataque. O técnico Gustavo Morínigo optou dessa vez por Silas, Guilherme Cachoeira e Matheus Lucas, que fez o primeiro jogo com a camisa do Leão. O estreante começou empolgado, só que a pontaria não estava ajudando. Logo depois, o Botafogo da Paraíba respondeu com Dudu, que de voleio ainda chegou a encostar na bola, mas mandou para fora. Nesse lance, Matheus Anjos chutou de longe, só que à direita do goleiro Dalton. A partir do meio do primeiro tempo, só deu Botafogo. Aos 17 minutos, Joãozinho matou a bola, ajeitou e mandou para fora. Aos 18 minutos, Joãozinho de novo recebeu esse lançamento livre da marcação e cabeceou mal. O Belo pressionou o Leão, até que no vacilo da defesa azulina, Talisson ficou com a bola e tocou para Pipico mandar para o fundo do gol. 1x0 para o Botafogo da Paraíba. Mesmo na frente, o time da casa não recuou e tentou ampliar o placar, arriscando chutes ainda do meio campo. Nesse aí, Edmundo soltou uma bomba nas mãos de Marcelo Rangel. Pouco tempo depois, Talisson arriscou mais um. Já no final do primeiro tempo, Dudu tentou um chute colocado, mas pegou muito embaixo da bola. A situação não estava fácil para o Remo, que foi para o intervalo sem dar um chute em direção ao gol. Na volta para a segunda etapa, nada de diferente. O Botafogo permaneceu indo para cima. Logo aos dois minutos, Bruno Leite chutou de longe, mais para fora. Nessa, Joãozinho colocou na quinta marcha, ajeitou e pegou mal. O Belo tinha as melhores oportunidades, como essa que o Dudu entrou na área, tocou para Pipico, o atacante finalizou, mas Bruno Leite tirou sem querer. Sorte para o goleiro Marcelo Rangel, que afastou a bola de lá. O Leão não conseguia armar as jogadas e Gustavo Mourinho colocou Pedro Vitor, mas não era o dia dos azulinos. O Remo tentou, nessa quase que Ícaro faz de cabeça. Mas o primeiro chute do Remo em direção ao gol saiu só aos 43 do segundo tempo, na finalização de longe de Pedro Vitor, que quase não levou perigo para o goleiro Dalton. Pedro Vitor ainda arriscou de novo, mas nada. O placar terminou assim. Botafogo da Paraíba 1, Remo 0. O Remo segue sem conseguir ganhar na Série C. Já foram três jogos e três derrotas até aqui. Agora, o time azulino só não está mais na lanterna da competição, porque o Floresta foi goleado pela Ferroviária no sábado e caiu para a última colocação na tabela. Difícil a situação do Leão. Olha, o próximo jogo, como eu disse há pouco, pela Série C, será no domingo contra o Floresta do Ceará, aqui em Belém. Está marcado pela CBF às 19h. O Remo está tentando mudar o dia ou o horário dessa partida de domingo. Eu conversava com o presidente na semana passada, ele questionava o horário, principalmente por ser um domingo, no dia das mães. Pois é. E vai tentar mudar isso aí. Claro que você está em casa esperando o comentário, né? O que você achou do jogo e tal? Você tem a sua opinião, você acompanhou a partida. Mas, antes disso, eu quero mostrar uma arte, para a gente comparar, nessas três rodadas que o Remo fez na Série C do Campeonato Brasileiro. Claramente, o treinador está tentando buscar um time e uma forma de jogar a cada rodada que não está dando certo. Na primeira rodada, a gente vê Sheldon e Liger na zaga. Na segunda, a gente tem Sheldon, só a zaga, tá? Sheldon e Bruno Bispo. Na terceira rodada, tu tem Ícaro e Liger. O Tales tem sido mantido com goleiro também. O Natan é o lateral titular na esquerda, não rende muita coisa. Dessa vez, nem entrar no jogo entrou, estreou o Helder. O Helder não trabalhou nada, essa é a grande verdade, não jogou nada na partida de ontem. Aí você vem com o Pavane, que é sempre repetido, um volante. No primeiro jogo, o João Afonso. No segundo, o Coruá. No terceiro, o Jaderson. Já não mais o João Afonso, nem o Coruá. O João Afonso entra ontem, também uma água. Pavane e Jaderson conseguiram se manter. Mateus Anjos não joga como titular na primeira rodada, nem na segunda, na terceira. Já está ali no time titular. O Cachoeira existia na primeira rodada, não existia na segunda, mas na terceira veio e jogou. Ronald, que foi titular no segundo jogo, nem viagem foi, já ficou de fora. O Silas foi barrado no segundo jogo, mas no terceiro foi titular. É difícil. Para o técnico conseguir, então, uma escalação para chamar de sua. Não chega a repetir nem 50% do time a cada rodada, por estar tentando. O Ribamar, você não vê mais entrar no jogo. No jogo passado, na segunda rodada, foi titular. Dessa vez, nem entrou na partida. Então, está confusa a coisa para o Clube do Remo. O certo é o seguinte. Não há, no momento, especulação de mudança da comissão técnica. Há, não há, sim, a expectativa de demissões de jogadores, diminuir o grupo e tentar conseguir qualificá-lo. Há quem defenda que uma mudança de treinador agora poderia trazer a empolgação para jogadores que, de repente, não estão satisfeitos no elenco. Ou seja, vai se ouvir muita coisa. O certo é que o ano do Clube do Remo, até o momento, não deu certo. Se tiver mais uma derrota na competição, o Remo praticamente dá a Deus a chance de classificação para buscar, pelo menos, o não rebaixamento. Mas, Abner, espera aí. Mas se o Remo ganhar de todo mundo, das 16 partidas que tiver, ganhar 10, ele consegue se classificar. É verdade, mas não jogando esse futebol, não trocando o time a cada rodada, não com rendimento pífio de jogadores que foram contratados com a pompa e com três dígitos no salário no final do mês. E aí há o questionamento. No passado, não tão distante, nós abordávamos que o futebol paraense, ele não tinha condições de fazer uma boa concorrência em virtude do pouco poder de investimento. Lembram disso? Aí, a dívida na gestão do trabalho, por responsabilidades, fazer contas que não poderia pagar, tudo bem. Agora, o futebol paraense, aí serve para os dois, ele chega a um patamar de pagar três dígitos para um executivo de futebol. E aqui eu não estou dizendo se é qualificado ou desqualificado. Estou dizendo o valor financeiro para o clube. Ou até mesmo para um jogador que, de repente, recebia dois dígitos e bem pequeno, 35 mil numa série B ano passado e esse ano está na faixa dos três dígitos ou perto disso e que não entra em campo para jogar. Então, é algo que a gente se pergunta e diz o seguinte, é falta de dinheiro você ter a maior folha da série C ou estar em primeiro ou segundo da série C? Não, dinheiro você tem, mas de repente você não foi feliz no investimento que fez e aí vai pagando com a consequência.